A apresentação das crianças e adolescentes de canto coral do Projeto Guri aos 51 idosos da Vila dos Pobres mostrou que as gerações podem se entender através da música. Desde o começo as crianças revelaram-se participativas e cercaram de carinho a todos os internos, principalmente a dona Otavina de 87 anos que estava aniversariando. Em seguida, o interno que pôde deixar o quarto aproximou-se do coral para ouvir a apresentação que destacou músicas de Tim Maia. Após a apresentação, as crianças entregaram uma carta escrita por elas a cada um dos internos. Algumas cartas foram entregues nos quartos aos internos acamados. Em outros casos, os integrantes do coral liam as cartas para aqueles que as recebiam. Senhor Ivo, que Deus te ajude nessa caminhada, que o Senhor Jesus supra todas as suas necessidades. Saiba que nós somos irmãos em Cristo, Jesus te ama e nós também. Que o Senhor Jesus possa estar contigo aonde o Senhor estiver. E que você possa alcançar os seus sonhos. Eu creio que vamos morar todos juntos no céu. Amém. Foi uma tarde marcante para quem recebeu e para quem fez a visita. Eu estou encantada. Eu chamei essa daqui para falar em nome de todos, né? Porque eu queria falar com todos. Mas eles são muito lindos demais da conta. É a primeira vez na minha vida que tem um cantante criança. Legal. Gostei muito. Foi bacana conhecer os vovôs e as vovós aqui? Foi. Gostei muito. Muito mesmo. Gostou do público que acompanhou, inclusive? Gostei. A apresentação foi a culminância de uma preparação criteriosa feita por alunos e professores do Projeto Guri antes da visita. Uma semana antes de nós chegarmos até aqui para fazer todo esse trabalho, foi feito... Nós mostramos vídeos para eles sobre idosos, né? Sobre essa situação de asilados. E eles fizeram... Aí depois eles colocaram a ideia com uma mensagem deles para os idosos, numa carta que eles escreveram. E com o nome de cada idoso da casa. Então hoje eles conheceram os idosos, que eles escreveram a mensagem. Estou aqui hoje. Eu estava acreditando. Agora eu tive certeza. Com certeza eles viram, né? Puderam ver a realidade, né? E ter um cuidado. Eu acho que essa geração já vai ter um cuidado com os pais, né? A presidente da Vila dos Pobres diz que as visitas são muito bem aceitas pelos internos. Quando essas visitas são feitas por crianças, o impacto é maior. Sempre que é visita eles postam. Principalmente essas visitas não direcionadas, né? Eles sabem que é para todos. E quando se trata de criança, então aí vem a tona, aqueles sentimentos, né? Dos filhos, dos netos, muitas saudades. Tem uns que até se afastam. Não tem coragem de enfrentar essa... Para eles é uma dura realidade. Saudade da família. Mas outros gostam, sentem-se felizes, como muitos aí ficaram assistindo, né? Isso realmente é muito bom para eles, para nós, para a casa. Eu acredito que para todos. Vem cantando longe daqui Vem cantando longe longe longe